Olha a cor dessa água Isso aqui é tua tristeza A minha tristeza São esses canhões Que matam a lagoa Dia e noite, canhões de esgoto Da onde vem esse esgoto? Esse esgoto vem do novo cavaleiro Essa é uma das fontes de esgoto Fortes que tem dentro dessa lagoa Aonde ele passa Até a terra fica preta manchada Olha o mau cheiro Olha só Que tristeza Que tristeza Mas vai ser recuperado esgoto Da onde sai esgoto Vai sair fonte de água limpa Essa é a nossa grande esperança E nossa fé Nós acreditamos nisso Vou lá no barco Vem com você Pra ir daqui nós vamos de carro São os iguais São os iguais São os iguais A lagoa vai teimar A lagoa vai teimar Tchau 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 Tchau